Então, respondendo a questão da colega e documentando, as provas geralmente no começo do ano tem lá duas questões de somatório, das 10, né? Duas questões de somatório, silúte, que eu vou aumentando isso, certo? Aí, de repente, no meio do ano eu começo a colocar sim, questões de somatório e sim, questões da BCD, certo? Mas pra vocês se familiarizando, eu vou acrescentando as questões a uns poucos, certo? Sim, sim, discursivo aparece, discursivo aparece, inevitavelmente. Então, tem lá, digamos, duas somatórias, duas abertas e o resto é objetivo, certo? Questão 0205, então, página 7, não tinha colocado a página antes, deixa eu falar, a parte de baixo, página 7, da física A, diz, considere as seguintes velocidades médias, velocidade de um atleta numa corrida de 100 metros rasos, velocidade de um maratonista, velocidade da luz no vácuo, velocidade do som no ar. A sequência correta das velocidades em ordem crescente é, isso aí é bom que o cara tem uma noção geral de velocidade, né? Pô, primeiro, o maratonista, né? É o mais devagar de todos aí, não pode ser mais rápido que um corredor de 100 metros rasos. Então, o primeiro é o maratonista, que é 2. Depois, o maratonista, o atleta de 100 metros rasos, né? Bem mais rápido, sei lá, né? Tem o, como é que é aquele... É 60 por hora que o cara coloca, né? É, coisa absurda, como assim, 60 por hora? É, imagino, é quase... É, 50 e poucos, sim, dá 50 e poucos pontos por hora, vou sair em maior deles que eles aqui. 54, quase 60 por hora, imagino o que é isso? A gente, bicicleta, o cara alcança o cara. Nem bicicleta, o cara que passa, é uma coisa humilhante. Eu lembro do que eu tinha uma coisa, que eu fui ver uma São Silvestre em São Paulo, eu tava lá em São Paulo e ia ter São Silvestre, Aí meus tios falaram, não, não, naquela passagem é legal, vamos ficar lá na hora que os caras de ponta passaram. Eu lembro que eu vi os caras passando e eu fiquei apavorado com a velocidade. E aí o mais interessante é que tinha uma agorizada nova acompanhando eles de bicicleta na paralela. E eles acompanhavam alguns minutos, depois desistiram. Nem de bicicleta o cara não acompanha. Isso que era a São Silvestre, que é uma corrida mais longa. Eu imagino o C.M. de Rássio, desumano. Eu até lembro que antes de aparecer esse louco aí, um cara tentou roubar a carteira do cara que era campeão mundial de 100 metros de graça. Apareceu nos jornais todos, imagina, o cara vai lá e pega a carteira do cara e sai correndo. O cara mais rápido do mundo vai sair correndo atrás dele. Cinco segundos depois, estava com um bote, já tem dorado, cara. Você sabe que tem que ficar pelo jornal que o mundo não fornece. Opa, esqueci. Pessoal, depois então do atleta de 100 metros rasos, quem é que ganha? O som ou a luz? O som. Ele só vai 340 metros por segundo, enquanto a luz 300 milhões de metros por segundo. É covardia. Então primeiro vamos colocar o som e depois a luz, que é a coisa mais rápida que existe. Lembra que um tempo atrás surgiu a ideia de que estavam conseguindo velocidade mais rápida que a da luz no LHC, né? Eu até brinquei, quando saiu aquilo, imagina, né? Meu Deus, vou ter que jogar fora tudo o que eu aprendi de teoria da relatividade e tudo mais. E foi uma coisa bem desagradável nas salas de aula, todo mundo questionando, né? E eu escutando os papas da física falando do assunto, né? Eu repeti na sala de aula aquilo que os melhores físicos do mundo falaram. Então a chance de errar era pequena, que um dos físicos que estava participando da revisão desses dados falou Eu arriscaria a vida dos meus filhos, que essa pesquisa está errada. Só que como eles vão ficar chateados comigo, eu arrisco o meu apartamento. Ele fez essa piadinha e realmente logo depois eles perceberam que era um erro realmente de medição, né? O satélite lá estava medindo um tempo com uma imprecisão maior do que eles imaginavam E isso estava gerando então um erro, né? De que algo tinha superado a velocidade da luz, certo? Não quer dizer que um dia a gente não possa quebrar esse paradigma da física moderna, né? Só que até então está mais do que confirmado que uma velocidade que limita a natureza é a luz. Então quando o criador do universo fez a natureza, ele falou A maior velocidade possível será a da luz. Por enquanto é isso, certo? Show de bola! Ficou a letra... Letra C. 0206 Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná percorrendo cerca de mil quilômetros. Sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente velocidade e distância sobre tempo. Velocidade das águas. Distância. Mil quilômetros. Vamos calcular o tempo então. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Mil dividido por 4 é 250. Vamos pegar essas 250 horas e para a gente passar para a dia, divide por 24. 25 dividido por 24 dá 1, sobra 1 abaixo do zero. Não dá, né? Zero vírgula para poder baixar mais um zero. E aí vai dar 4. 16, vai 1, 8, 9, sobra 4. Tem bom tamanho, né? 10,4 dias. Aproximadamente? 10 dias. 10 dias da letra B. Bem legalzinha essa questão. Eu estava vendo um programa esse dia sobre aquela morosina hidrelétrica do mundo, né? Das três gargantas da China, né? Em que eles tiveram simplesmente que deslocar mais de um milhão de pessoas que ficariam a rechão alagado. Então, imagina pegar e deslocar um milhão de pessoas para construir uma hidrelétrica, né? Exatamente. A China tem um milhão, né? Mas isso é possível lá porque é comunismo, né? Lá no comunismo o Estado é dono da terra. E o Estado aluga a terra para o cara que mora lá, por um contrato de longa data, né? Mas o Estado pode chegar e dizer, ah, não, não estou mais afim, não faz isso. E o cara tem que vazar. Comunismo é massa, legal. Falou. Não tem problema, vamos de novo. Se ele falou a velocidade, né? Das águas e a distância que elas vão percorrer, a gente acha o tempo. Está dividido, passa multiplicando, né? Está multiplicando, passa dividido, até que tudo bem. E aí achamos o tempo que fica 250 horas. Só que ele ganha em dias. Como cada dia tem 24 horas, eu peguei as 250 horas e dividi por 24. Deu 10,4 dias aproximadamente. Aí a gente... Professor, essa questão é média ou difícil? Essa questão é média, né? Pessoal, página agora 12. Página 12 da Física A ainda. Exercício 0,3, 0,1 para começar. Um objeto movendo-se em a reta tem no instante de 4 segundos velocidade de 6 metros por segundo. E no instante de 7 segundos a velocidade é 12 metros por segundo. Sua aceleração média neste intervalo de tempo é... Copia a fórmula da aceleração, que é ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? Naminal. Vou fazer assim que eu não fiz hoje. Vai fazer bem bonitinho. Olha que gracinha. A igual... Gostou de final? 12. 12. Inicial? 3. Tempo final? 7. Inicial? 4. Muitíssimo obrigado. Vai ficar aí. Isso. Mas aí é confuso essas páginas. Vocês já viram? Ele fica muito ligado. Ele pode treinar o cérebro quando a gente abre a página. Então 12 menos 6 é 6. 7 menos 4? 3. 6 dividido para 3? 2. 2 metros por segundo ao quadrado, já que é uma aceleração. Letra B. Ah, professor, isso aí não valeu a pena. Valeu, cara. Mesmo essas questões mais simples, é bacana para o cara relembrar, se familiarizar. Outra, vai ter uma questão discursiva do vestibular. É legal tu fazer bem organizadinho, que faz diferença. Questão 0302. A velocidade de um móvel varia de acordo com a figura abaixo. Classifique esse movimento. Ah, interessante. Ele disse que para lá é positivo. O móvel, então, primeiro está com velocidade de 2 metros por segundo. Depois 4 metros por segundo. Depois 6 metros por segundo. O vetor velocidade está aumentando. Primeiro, vamos classificar quanto a velocidade que é fácil. Indo para frente? Progressivo. Se fosse indo para trás? Isso. Então progressivo. E agora vamos classificar quanto a aceleração. Quando eu te mostrei como se classifica quanto a aceleração, eu mandei tu comparar o sinal da aceleração com o da velocidade. Só que aqui não está explícito o sinal da aceleração, né? Não está explícito. Outra maneira de chamar de acelerado ou retardado é olhando se o módulo da velocidade aumenta ou diminui. Se o módulo da velocidade aumenta, ele é chamado? Se o módulo da velocidade diminui? E tu viu, né? A velocidade era 2, depois 4, depois 6. Está aumentando em módulo. Portanto, acelerado. Beleza. Ali, ó, 0,3, 0,3 também já dá para a gente fazer no embalo para fixar essa parte. Com relação ao movimento da figura abaixo, dê a sua classificação. Ele está indo para o lado negativo, então ele é? Retrógrado. Retrógrado. A velocidade no tempo zero era menos 3. No tempo 2, menos 5. No tempo 4, menos 8. Embora esteja ficando cada vez mais negativa, está cada vez maior em módulo. Está aumentando a velocidade. Acelerado. Retrógrado. Acelerado. Retrógrado. Retrógrado. Bom.